A santa paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui no canal CCB News Oficial eu compartilho hinos de louvores e súplicas a Deus, dinário 5 da congregação cristã no Brasil, mensagens diárias e reflexões. Mas nesse quadro de carona comigo, você sempre é meu passageiro preferido. Então aperte os cintos e boa viagem. Eu recebi um comentário em um dos vídeos hoje, a pessoa escreveu ontem na verdade, que era para mim falar sobre visitas, que está faltando visitas em termidade, que ultimamente o pessoal fica mais no celular e não se conversa muito. Ou porque se saúda pelo WhatsApp, é como já tivesse visto pessoalmente, tivesse visitado já, onde isso é completamente diferente, não tem nada a ver. Então vamos lá, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre visitas, o que tem acontecido entre a nossa irmãidade nessa pandemia. Por que que diminuiu as visitas entre a irmãidade? Então fica atento a esse vídeo, de repente algum conteúdo dele possa dar certo com você, alguma coisa que aconteceu, alguma orientação pode ser útil para você, tá certo? Então assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, primeiro lugar, aos irmãos que gostam de fazer visitas, continua a mesma coisa, né? Quem gosta, gosta, pronto, acabou, faz visita e continuam fazendo visitas. Tem aqueles irmãos que mais gostam de visitar do que serem visitados. Tem irmãos que gostam de estar para lá e para cá fazendo visita na casa dos outros, gostam de estar na casa dos outros, mas na casa deles mesmo não recebem ninguém. Já tem aqueles que gostam mais de ser visitados do que fazer visitas. Eu acho que eu me encaixo nesse. Eu gosto muito de receber a irmãidade em casa, vocês percebem já, né? Pelo meu canal e canal da esposa também. Então eu sou mais de receber do que fazer visitas. Por conta do tempo meu, que é muito puxado, é bem corrido, né? Eu tenho bastante a fazeres na chácara, né? Trabalho em dois horários, folgo a cada 15 dias. Então pra mim é bastante puxado. Às vezes eu não dou conta de fazer minhas próprias obrigações. Tem que dividir em etapas. Mas vamos lá, o que tem esfriado? O que tem acontecido na intermidade? Por que que estão sentindo essa falta de visitas? Primeiro, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre visitas. E o vídeo, assim, ele deu uma repercussão muito grande que eu assustei pelo número de visualizações. Eu tive que excluir o vídeo do canal. Porque deu bastante debate, bastante discussões nos comentários. Então, eu vou dar uma retificada nesse próprio vídeo que eu fiz. E vou colocar nos dias atuais. Eu fiz o vídeo, né? Quando começou praticamente a pandemia. Em que a armadilha ficou tudo assustada, né? As congregações fechadas. Ficou todo mundo perdido. E agora? Como fosse o fim, né? Mas graças a Deus tudo se resolveu. E então, o que acontece, meus irmãos? De quem que é a obrigação de fazer visitas entre o povo de Deus? De quem que é a obrigação? A maioria da armadilha vai culpar o ministério. Ah, o ministério não está fazendo visita. Faz tempo que não vem um cooperador na minha casa. Um cooperador de jovens. Enfim, pobre da piedade e assim por diante. A armadilha culpa o ministério. O ministério não está visitando. Quando a realidade para as visitas não é uma exclusividade do ministério. Fazer visitas. A única coisa que faz parte do ministério é que se precisar ter culto, né? Para chamar a armadilha, aí sim, aí sim, cabe ao ministério organizar um culto, né? Eles passam por reuniões, eles sabem como lidar com as situações. Ah, então é só o ministério que pode fazer culto? Não, pode-se fazer cultos em família, né? Pode ser o pai com os filhos, os tios também, os parentes podem fazer um culto em família, porque o culto é para Deus. Eu não tenho como o culto é uma exclusividade se receber. Todavia, você não vai sair por aí organizando cultos, né? Então, tem muitos poréns, muitos cultos aí que andaram fazendo, que acabou dando problema, que acabou causando problema, né? Então, por isso, os irmãos do ministério, eles passam por reuniões e eles têm os procedimentos corretos para que não haja, não haja, não dê nada errado, não haja nenhuma confusão. Eles sabem organizar um culto, né? Então, meus irmãos, para fazer visitas, uma visita, pode ser todos da Irmandade, né? Pode ser músicos visitar músicos, organistas visitar organistas, as famílias se visitarem. Então, essas visitas, as mocidades se visitarem, né? Encontros de mocidades, tocando os hinos, cantando os louvores, tocando seus instrumentos. Então, isso aí é uma coisa que pode ser feita, pode dar continuidade a qualquer hora do dia, qualquer semana, todos podem fazer visitas. Ah, mas tem alguém enfermo na família? Todos podemos fazer orações, né? Ou vocês acham que Deus só ouve as orações se for de alguém do ministério? Né? Negativo. Deus ouve as orações de todos que o buscam. É claro que atender oração é segundo o querer de Deus, né? O operar de Deus é segundo a sua vontade, não a nossa. Quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos ter paciência e fé, acreditar que Ele pode atender o nosso pedido. Às vezes, não nos dá o que nós necessitamos naquele momento, né? Mas Ele tem alguma coisa melhor pra nós. Né? Isso que é o gostoso de servir a Deus. A gente tem certeza que Deus tem o melhor pra nós. Ele sabe o que nós precisamos, melhor mesmo do que nós pensamos. Entenderam, meus irmãos? Então, visita, todos podem fazer. Ninguém pode reclamar, nossa, ninguém vai na minha casa. Às vezes tem gente que não é visitado, porque ninguém sabe o que se passa com ele, porque ele sempre é uma pessoa fria. Uma pessoa que não é muito comunicativa. Então, tem gente que realmente não dá pra você saber, a não ser que você for na casa. Mas é difícil você fazer visitas com pessoas que não são muito de interagir, não são muito de conversar, a pessoa não é muito de papo, né? Não participa muito de reuniões, de cultos, de eventos espirituais, né? Então, é difícil você saber se a pessoa gosta mesmo ou não. Mas também tem muitos, que a gente fica até sabendo por aí, que são assim, quando vai alguém na casa dele, ele recebe simplesmente no portão. De repente, você que está assistindo esse vídeo, pode ser um exemplo, não sei, não estou te julgando, estou te condenando. Recebe no portão, não põe pra dentro de casa. Com aquele medo de colocar alguém dentro de casa e dar problema, com esse medo você não tem discernimento de espíritos pra saber quem está batendo a sua porta, aí você acaba não recebendo ninguém. De repente, é um anjo mandado por Deus, aí você tocou o anjo da sua casa. Eu já ouvi muitos casos que aconteceu assim, né? De irmãos que foram fazer visitas e foram tocados de casa. Então, é uma situação difícil, uma situação muito delicada. Em que a armadilha tem que rever esses conceitos antes de falar, antes de reclamar que não estão tendo visitas, não estão sendo visitados. Eu acho difícil, difícil você ir na casa de alguém e depois esse alguém não querer pagar a visita pra você. Eu acho muito difícil isso. E como eu disse, tem vários tipos de armadilha. Tem aqueles que gostam só de visitar, não gostam de receber ninguém na casa dele. Mas as visitas têm que ser guiadas por Deus. Não você fazer visita pra alguém no horário do café da manhã ou no horário do almoço, a não ser que você for levar alguma coisa, um alimento pra pessoa. Mas você ir de mão abanando na hora do almoço, na hora da janta, está na cara que você vai lá pra serrar uma boia. Não é legal. Às vezes você vai pegar uma família desprevenida, desprovida das coisas, não tem o alimento suficiente. E você chega numa hora dessa, a pessoa vai ter o prazer que você coma com eles. Onde come dois, come três. Mas você põe às vezes a pessoa em situações difíceis. Então, visitas espirituais têm que ser feitas com a guia de Deus. Com a guia de Deus. Não pensar também em números, né? Levar um monte de gente na casa de alguém. Ao menos que alguém convide, né? Que nem eu tô pra fazer uma tocata em casa, eu faço questão que toda a irmãidade participe. Aí é diferente. Vou me programar pra isso. Agora, do nada, se chegar em casa a vinte pessoas, a gente não tem alimento necessário, suficiente, pra atender as vinte irmãs que aparecer. Então, vamos ficar atentos a quanto a isso. Quanto a isso. Visitas não é exclusividade só do ministério. É da irmãidade também se visitarem. Tem muitos que não visitam nem a mãe, nem o pai, nem os parentes. Então, antes de reclamar, vamos ver nossos conceitos. Qual foi a última visita que você fez pra algum irmão? Qual foi a sua última visita? Provavelmente a maioria vão falar que são alguém da família, algum parente, né? Mas pra irmãidade mesmo, são poucos. São poucos que têm feito visitas. Então, vamos rever esses conceitos, meus irmãos. Se você fez uma saudação no WhatsApp, não quer dizer que você visitou. Se você conversa com alguém pelo WhatsApp, não quer dizer que você visitou. Pior se você nem isso faz, né? Mas pra fazer visitas mesmo, é só presencial. Você gosta de fazer visitas? Peça guia de Deus pra família que você for visitar, se está precisando de um alimento, uma roupa. Se tem crianças, né? Por fazer visita pra família, se tem crianças, leve, de repente, um brinquedo, uma roupa, um alimento, né? Um doce, coisas que criança gosta. Faz isso. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito desse seu comportamento. Se você assim proceder. Faça isso, meus irmãos. Eu tenho certeza que você vai ficar muito, muito feliz, muito satisfeito, né? Porque, assim, quando nós vamos fazer visita inspirada por Deus, nós voltamos visitadas. Não sei se vocês sentem a mesma... a mesma... o mesmo que eu sinto. Quando eu vou fazer uma visita, eu volto tão feliz, tão satisfeito, né? Por fazer aquela visita, que a gente volta com a presença de Deus no nosso coração. E outra, fora que a união, né, irmãos? Nós devemos viver unidos. Tem que ter união entre o povo de Deus. Onde há união, há presença de Deus, há amor, há caridade. E a gente prospera espiritualmente. Vamos exercer a caridade. Então, meus irmãos, se você é daqueles que reclama que ninguém vai na sua casa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não interprete mal, porque cada pessoa é de um jeito. e não cobre só do ministério a fazer visitas, né? Se você é irmã, combine um chá com as irmãs, fala assim, ó, vai ter um chá das irmãs, né? O que vocês fazem? Conversa as coisas de Deus, não fofoca, né? Pelo amor de Deus, se for pra ter visita com fofoca, é melhor nem ter. Então, combine um chá com as irmãs, vocês contam a obra, cantam os hinos, ou nem que você nem conte a obra, nem cante hinos. Mas que seja uma conversa saudável, uma conversa amigável, né? Conversa sobre saúde, sobre coisas boas. Não leve coisas ruins pras famílias, pra casa dos outros. Não leve bafão, né? Como diz. Chegando a casa dos outros, contando tragédia. Nesse nome, ao invés de você levar alegria, você está tirando a alegria daquela casa, né? E você está aborrecendo famílias, e você deixa a casa em más lençóis, depende do assunto que você leva pra casa dos outros. Tá certo, meus irmãos? Vamos ter cuidado, vamos ter cautela, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tá bom? E é sempre assim, é um olhando pelos outros, e Deus abençoa a todos. Tá bom? Meus irmãos, espero que eu tenha ajudado vocês em alguma parte, né? Isso foi uma forma diferente de eu falar sobre visitas, completamente diferente do outro vídeo que eu fiz. Então, colocando os pingos no is, então, todos nós temos o dever de visitar nossos irmãos, tá certo? e os irmãos terem espiritualidade pra saber receber quem for na sua casa. Tá certo, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe de coração a todos que assistiram o vídeo até o final. Aguarde o seu comentário, esse é um vídeo que eu gostaria que tivesse bastante comentário pra eu ler todos, relacionado a visitas. Como que é se você gosta de fazer visitas, qual tipo de visita que você gosta, quais assuntos que você aborda na visita e quais as suas experiências com visitas. O que que tem acontecido? Conta pra gente aí, tá bom? A paz de Deus com todos, Deus abençoe e nos veremos nos próximos vídeos. Fique com Deus. Amém.